Em uma festa havia somente três mulheres e 99% dos convidados eram homens. Quantos homens, aqui já é a pergunta, né? Quantos homens devem deixar a festa para que a porcentagem de homens passe a ser igual a 98%? Vamos lá, a primeira coisa que você precisa aqui é fazer um esqueminha para visualizar o que está acontecendo. Ó, na festa havia somente quanto? Três mulheres. Você não sabe a quantidade de homens. E claro que você também não sabe a quantidade total de pessoas. Mas você sabe que a porcentagem de homens era de 99%. Então você sabe que o total de pessoas tem que dar 100%, logo a porcentagem de mulheres era 1%. Esse é o primeiro caso. Mas o que você está querendo é o segundo caso. Você está querendo que a quantidade de mulheres permaneça em 3%, mas a quantidade de homens vai diminuir, porque vai deixar a festa. E, consequentemente, a quantidade total de pessoas vai diminuir. De tal forma que a nova porcentagem de homens seja 98%. Consequentemente, a nova porcentagem de mulheres vai ser 2%, porque o total de pessoas tem que ser 100%. E é claro que isso não nos interessa, né? Então, olha o que vai acontecer. Tenho, então, que vou chamar isso aqui de Z. Tenho, então, que 2Z é igual a 294. Z será, então, 147. Mas atenção, ainda bem que não tem 147 aqui para você marcar, né? Atenção, o que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a nova quantidade de homens, para que seja 98%, será 147. Mas não é isso que ele quer. O que é que ele quer? Ele quer saber quantos homens saíram. Aí é fácil. É só você saber quantos homens que tinha antes e quantos que tem agora. Agora, o problema é que você também não sabe a quantidade de homens anteriormente. Está aqui, ó. Você consegue descobrir. Ó, X vezes 1, X, 3 vezes 97, 297. Então, você já sabe que a quantidade de homens antes era de 297. Logo, haviam 297 homens. E agora, tem apenas 147. Significa dizer que 150 deixaram a festa. Porque se 150 deixarem a festa, passarão a ser 147 para que a porcentagem seja 98. Logo, resposta D. Essa foi. Fácil ou não foi? Então, vamos para a próxima.